Fala pessoal do meu canal, Noritoshi aqui para mais uma gameplay de Valkyria Profiling. Bom pessoal, nós tínhamos parado aqui para pegar esse baú, especialmente esse baú. E agora nós temos que passar por essas coisas aqui, então vamos lá. Vamos dar continuidade aqui, o outro vídeo ficou muito extenso né. Nossa, é porque aqui não pode parar, você pula e tem que pular novamente. O negócio não cai nesse aqui para retornar lá atrás, então vamos tentando aqui agora. Que é uma coisa chata, muito chata, mas que vamos tentar aí. Nossa, quase consegui. Vamos lá. Lugarzinho chato né. Lugarzinho chato. Que tem que ser rápido né. Você pula, pula de novo. Aí pula novamente. Pulei muito forte. Pulei muito forte. Não pode. Não pode pular muito forte. Se não, não dá. É isso. Eu pulei muito forte e não deu para passar. É. Eu fui testar para ver se daria para dar o pulo longo. Consegui passar ali, mas não dá. Vamos novamente. Só nas tentativas aqui. Aqui dá para passar tranquilo né. O negócio aqui é que você ia jogado para baixo. Desculpa. O usar o pum弛? Nossa, agora eu fui muito ruim. Eu passei direto Consegui pular no certo Mas Mas não deu Consegui passar Vamos lá Mais um aqui para enfrentar Vamos lá, dois fogos e um carinha desse Deu certo Consegui bater Porque esse carinha tira muito HP Eu devia estar com armadura De fogo Alguma coisa assim Para estar aqui Porque meu amigo E aqueles fantasminhas Quando usa aquele poderzinho deles De poder ficar Passando e passando E passando e passando Tira HP Para porra, mano É o DME, né Que no jogo Vai chamar de DME Será que a Valkyria mata? Preciso dar uma nova arma Já foi Deixa eu ver aqui Pessoal Vou dar uma arma melhor Para a Valkyria E que ela não tem a chance De quebrar Tem essa Ela só tem um ataque Tem essa Mas ela só tem um ataque Só tem um ataque Só tem um ataque Aqui O ataque da Valkyria Cai em 10 Mas ela ganha Não Não dá Para ficar com esses Deixa eu dar uma olhada Aqui Sim Tem um equipamento Dele aqui Que na verdade Nem é dele Porque a Haman Não tem possibilidade De quebrar É para Remover E dar aqui Aumenta o ataque dele Ou Hit Nossa Que mano Tá de sacanagem Porra Quase eu caí Dentro Do coisa Nossa Por muito pouco Tem mais um Bichinho Vindo Vamos lá São dois Que já foi um Já foi dois Só espero que ele não Deu um ataque de fogo Muito forte É Não foi O ataque de fogo Mais forte Vamos testar Vamos testar aqui Para ver se mudou Alguma coisa Não Mas que está mais forte Está muito mais forte Pessoal Muito 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 mais forte Muito mais forte Vamos lá Vamos lá Nossa Tem um Está preso Querendo Querendo catar nós Assim Uma loucura Parece que tem dois lugares Aqui para ir Deixa eu dar uma olhada aqui Aqui tem um coração Invisível Invisível Potion Batimos no coração Aqui Vamos voltar aqui Vamos só Tentar Descer Ah Não Olha a sacanagem Mano Pelo menos Nós matamos um Antes de receber um ataque Caramba Ei Não Brinca não Vamos usar um Ria Aqui Caramba Mano Seis mil Você está louco Velho Dá um descanso Aí Bom Meu amigo Seis mil Velho Cara Complicado Forty loans Seis mil Assim Complicado Saudade Eu não tinha dragões Para nós Poder matar E ganhar muito XP Tentei Tentei Pode ir com tudo Aqui Viu Que esse aqui é um dos grandes Que isso Me inspire Tentei Tentei Tiremos nem o meta do HP do bicho, mano, caramba Tô no nome que tirou muito, gritou muito dele, né, com magia Caramba, não deu Não, acho que ele só tem muito HP, né Vamos ver aí, acho que sim, é só mais muito HP que ele tem Ó, dropou uma coisa Muito HP 14 mil Caramba É pro cry Acho que é uma garra, alguma coisa assim Deixa eu dar uma olhada Aqui que é isso Deixar aí guardadinho Depois eu vou utilizar Ah, peguei mais um livro de magia Tá tudo de bom aqui Tá tudo de bom aqui Pronto, vamos derrotar mais um A diferença de ataque, mano, é muito alta Tendo em comparação Mas é aquilo, né, ela tá nível 3, eu acho Ou nível 4 Tem muita comparação Tá tudo de bom aqui, né, ela tá nível 3, eu acho que é um livro de magia Vamos lá Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ele não ataque, ele fica paradinho, né Então vamos atacar aqui Vamos pra cima deles Matando o primeiro aqui já É Esse aqui tem mais defesa, né Defesa física E tem seu 400 Especial Então Final blast aí Espera lá Vamos ver Nossa Pegou posse Um Em dois Pegou Aí Deu certo Deu certo Vamos atacar esse aqui primeiro Que tá com mais vida O outro tá quase morrendo Esse aqui era o mais Mais apropriado Atacar Tem mais Mas não tinha muita vida Não Já Tava já No final dela Hum Tem um boys aqui, viu Vamos 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 pessoal Usar elixir Eu vou comprar Unum plume Porque Porque pode dar ruim Não é Divin itens Unum plume Vou comprar Dez Elixir Eu vou comprar Uns seis Não comprei Calma E eu vou vir aqui Em skill Vou abrir o auto lift Aqui Aquilo ajuda Pra caramba Aqui eu abri hit Vamos Equipar aqui Não dá mais Deixa eu ver Outro personagem Auto lift Tá no máximo Tem um nível hit aqui Pra aumentar a destreza Ele não ganhou Tem que abrir o auto lift Um dos melhores Um dos melhores Deixa eu ver Aqui Agora Todo mundo com auto lift Eu tenho que vir aqui Na skill Pessoal Calma Calma Que eu vou colocar Outro lift Unum plume Eu tenho Quanto Piro unidade 100% Quando estiver Com 40% Eu acho que É o bom Aqui Deixa eu tirar E colocar o auto lift Novamente Quando estiver Com Com 50% Deixa eu mudar Aqui De valquíria Enquanto estiver Com 25% 30% Pronto Deixa eu vir aqui Novamente Que ele pode Renascer Ele não tem 35% Pronto Vamos dar Um save Aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amém. Hum, aqui tem um boss bem chato, mano. Aqui tem um boss muito chato. Será do réu? Vou querer chegar. São dois. Então, o que eu tenho que fazer é deixar os dois com... Ai! Vou deixar os dois próximo de morrer. Porque se eu matar um, ele vai trazer o outro. Então, a melhor lógica aqui é deixar os dois com bem pouquinha vida. Hum. Caramba, mano. Magia não funciona. Essa magia aí, ó. Gostei dela. Tchau. 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 Consegui matar Não Mentira Não consegui usar especial Deu ruim Eu não consegui usar especial de Valkyria 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 ouring you E aí Eu espero que não mate Deixe ela com pouca vida É, não... Não matou Boa Mas, olha... Uma coisa chata E aí 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 Pronto Eu acho que agora deu Mesmo com a Valkyria em transe, né Vamos ver 28.000 29.000 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não dropou nada Vou mandar todos Não Não pode mandar Também Devolver as coisas Ao Odin Vamos devolver tudo A Odin Pronto Ganhei 60.000 De SP Vou dar um salve Pessoal Aqui, ó Foi osso Vamos subir aqui Ó Tinha mais um item aqui Que nós não pegamos Só caí num buraco daqueles Eu acho Cair no primeiro, né Pra não ter que voltar Tudo Vamos ver se eu consigo achar aqui Pra cair logo Calma aí Tentei utilizar Mas não foi, né E vamos sair aqui E é isso, pessoal Completamos a dungeon Aqui Então Vamos dar Um save aqui Novamente, pessoal Não esquece de deixar Aquele like Compartilhar Se inscrever no canal Que vai ajudar Bastante nós aí, pessoal Nossa empreitada De fazer um canal Aqui no YouTube Sobre RPGs Isso mesmo Sobre RPGs Então Vocês são a maior força Então Se inscreve no canal Deixe seu like E compartilhe aí Valeu E até a próxima E se inscreve no canal 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 Tchau, tchau.